Olá, crianças! Oi, papai! Oi, mamãe! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade muito interessante para desenvolver o lado motor e a coordenação motora dos filhos de vocês. Para a atividade, nós vamos precisar de um copo ou pode ser uma garrafa pet também. Vocês irão colocar o copo entre duas pessoas, a criança e o papai, ou a criança e o irmãozinho, e serão dados alguns comandos no decorrer da atividade. Em certo momento, se falará copo. Então, a criança, ou o papai, ou a mamãe, quem pegar o copo primeiro, irá pontuar. Então, vamos à execução da atividade. Cabeça, palmas, deita, levanta, joelho, pé, cabeça, copo. Novamente, ombro, levanta os braços, braços para a direita, braços para a esquerda, bate palma lá no alto, joelho, barriga, copo. Levanta, perna direita à frente, perna esquerda, salta, senta, levanta, levanta o braço direito, bate alco com o braço esquerdo, copo. Ombro, barriga, levanta a mãozinha direita, braço esquerdo, as duas mãos para o alto, bate palmas, copo. Agora, vocês irão poder pegar o copo somente com a mãozinha direita. Poderão utilizar somente a mão direita. Cabeça, barriga, costas, pé, copo. Então, papai, mamãe e crianças, essa foi uma atividade onde nós trabalhamos a coordenação motora, habilidades motoras básicas, noção de direita, de esquerda, o movimentar-se, que é tão importante na faixa etária na qual os filhos de vocês estão e muito ajudará no desenvolvimento escolar das crianças de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima atividade. Legenda Adriana Zanotto